Música Em nossas vidas temos vários compromissos que podem render uma promoção no trabalho, uma venda significativa para a empresa, mas hoje crianças entre 10 a 15 anos tem uma oportunidade que pode mudar uma vida inteira. Música Todos com o mesmo sonho. Você é jogador de futebol? Jogador de futebol. Em que você pensa quando está em campo? Ah, pensa que eu estou ali para se divertir e para fazer o meu futebol mesmo, que eu sei fazer. Se eu perguntar um ídolo? Cristiano Ronaldo. O empresário Dudu tem a missão de apresentar os talentos da escola a observadores, olheiros, viaja pelo Brasil com os alunos participando de seletivas. É um mundo diferente e em que todos, se a gente perguntar para a maioria das crianças, querem ser jogador de futebol. Então, começa cedo, é um trabalho de fundamento, é um trabalho de educação, de crianças, pais e é um ideal de vida. Aqueles que sonham e ambicionam isso e fazer isso acontecer é um processo bem longo. E por horas o observador fica assim. Os olhos desviam para o mesmo lugar, o campo. Nessa região que a gente sabe que tem vários talentos e a gente veio fazer uma observação dos trabalhos deles. O que o senhor analisa em campo? A relação que o atleta tem com a bola, a habilidade que ele tem, a desenvoltura que ele tem, a participação que ele tem no trabalho. Daqui ele indicará alunos para uma nova avaliação, no caso para o time internacional de Porto Alegre. Na verdade, a princípio nós viemos fazer uma visita, uma observação na escola e assim os atletas que chamarem atenção a gente encaminha para uma avaliação no clube. E comenta que para quem sonha em ser jogador, é necessário saber o momento de levar o esporte como lazer e não profissão. São muitos jovens que querem ser atletas, só que são poucos clubes que vão abrir as portas. Infelizmente, tem que fazer uma seleção disso e muitos ficam pelo meio do caminho. Chega um momento que é preferível o garoto também estudar, se ele não teve mais condições, é preferível que ele vá estudar, se forma. Tem outros trabalhos também dignos, que eles vão ter um bom sucesso na vida, então isso faz parte. Já os pais não puderam assistir os filhos em campo. Entendo, né? Fazer o que? Não tem jeito, apesar do sol quente, mas a gente torce para dar certo do filho da gente ir para fora. Menino tem talento? Para mim tem. Para mim tem. Se o pai falou, está falado. O empresário explica que este método adotado vem de grandes clubes. Então, por exemplo, você vai levar um menino no Corinthians, o pai fica lá fora, você vai levar no Inter, o menino fica lá fora e isso na maioria dos clubes. Por si só ele já vai ficar nervoso. Com a presença do pai, talvez tenda a ficar mais nervoso. Até porque há pais realmente que exageram. Mas o importante é que todos entendem. Para muitos, o enfrentamento do primeiro não, de muitos que ainda estão por vir. Ah, vou ficar triste e na próxima eu tento de novo. Infelizmente o funil vai, quando chega, não tem como. Mas o importante é nessa hora o pai estar presente e saber que o filho, se não deu conta ali, vai estar, vai ser competente em outras áreas, principalmente pelo estudo. Sonhar, nunca desistir, ter fé, pois fácil não é nem mais ser. Tentar, até se esgotar suas forças. Seja bem ou quero dividir, vou tentar para a esperança levar. Sonhar, nunca desistir, ter fé. Sonhar, nunca desistir, ter fé.